Chama menino no forró, vamos embora! Quando a gente tem um amor E não sabe onde ele está Bata uma saudade imensa Que a gente se aguenta e não quer parar Quando a gente tem um amor E não sabe onde ele está Bata uma saudade imensa Que ele não se aguenta e não quer chorar Tendo pequenininha, tendo Pequenininha, tendo Eu não quero chorar Tendo pequenininha, tendo Pequenininha, tendo Eu não quero chorar Tendo pequenininha, tendo Pequenininha, tendo Eu não quero chorar Tendo pequenininha, tendo Pequenininha, tendo Eu não quero chorar Mas quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pede a saudade Manda longe daqui E quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pede a saudade Manda longe daqui Tem dó pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Balança Essa porra será Sim Só começando porra aqui na palma Quando a gente tem um amor Que não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa Que a gente sabe Bora, galê, bora, galê Quando a gente tem um amor Que não se arrecomare Bate uma saudade imensa Que a gente sabe E não quer chorar Tem dó pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Mas quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pede a saudade, mora longe daqui E quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pede a saudade, manda longe aqui Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tô com a cena aí o tuô Da mesa de soltar o rio Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Eu não quero chorar Robertinho, não é pesada Ao vivo na próxima, deixa eu Você já pensou na minha situação? Imagine só onde deve estar o meu coração E se não vem, diga logo, meu bem Sinto bem, olha, não vou conseguir sem ninguém Samba Lina, Samba Lina, Samba Lina, meu amor Samba Lina, Samba Lina, onde quer que você vai, amor? Samarina, Samarina, Samarina linda, meu amor Samarina, Samarina, onde quer que você vai amor? Você já pensou em minha situação? Imagina só como deve estar o meu coração E se não vem, diga logo, meu bem E se tu vem, olha, não vou conseguir sem ninguém Samarina, Samarina, Samarina linda, meu amor Samarina, onde quer que você vai amor? Samarina, Samarina, Samarina linda, meu amor Samarina, Samarina, onde quer que você vai amor? Tchurú, 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 tchurú Tchurú, tchurú, tchurú Os olhos que fascinam logo me estremecer Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela quem me satisfaz É somente ela quem me satisfaz É somente ela quem me satisfaz Você só colheu quem você plantou Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador Me diz quem ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Sabe eu não resisto, eu sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Como essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor, é amor, é amor Ah, é amor, é amor É amor, ora menino Tá só começando o Forrão da Plã Olha que tava todo estranho agora do velho apareceu Olha que os olhos que fascinam logo estremecer Me diz quem ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Você não resiste, eu sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Como essa mulher eu vou até pra guerra Ai, seu povo Ai, seu povo Ai, seu povo Ai, meu povo É amor, é amor Toca seu menino, vai que boa E tá me chato Apesar de colher as batatas da terra Apesar de colher as batatas da terra Minha vida era por esse país Saber se um dia eu descanso feliz Guardando as batatas da terra Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e os amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e cavão Longe de casa, mostra o sorriso, mas não deixo não A saudade no coração A saudade no coração Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Minha vida é andar por esse país Saber se um dia eu descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e os amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e cavão Longe de casa, mostra o sorriso, mas não deixo não Longe de casa, mostra o sorriso, mas não deixo não A saudade no coração A alegria no coração A saudade no coração A saudade no coração Longe de casa, mostra o sorriso, mas não deixo não A saudade no coração Longe de casa, mostra o sorriso, mas não deixo não Longe de casa, mostra o sorriso, mas não deixo não Tiririririririririririririra, acondeiro naranê Tiririririra, tiriririririririririririririra Zé do rock cada dia tá pior, jura que a nega dele nunca viu porró Zé do rock cada dia tá pior, jura que a nega dele nunca viu porró Tadinho ele tá é bonitinho, dessa vida rola imensa ainda, pai, é quebradinho Tadinho ele tá é bonitinho, dessa vida rola imensa ainda, pai, é quebradinho Zé, açubou pro rei direito, Zé, essa morena leva jeito, Zé É pra ninguém mudar de frente, no colo dessa mulher, Zé A açubou pro rei direito, Zé, essa morena leva jeito, Zé É pra ninguém mudar de frente, no colo dessa mulher, olha aqui nessa brincadeira Vai a doideira, mulherada, que se chama de ouvir Meu amigo, a lei da prestação, mercadinho Tá na doideira, só se me roubando Olha aqui nessa brincadeira, olha aqui vai a doideira Mulherada, que se chama de ouvir, pensa no besteira Nessa brincadeira, vai a noite inteira Mulherada, que se chama de ouvir, pensa no besteira Bora cair, eu tô Balaça meu E Zé do rock, cada dia tá pior, jura que a negra dele nunca viu borró E Zé do rock, cada dia tá pior, jura que a negra dele nunca viu borró E Tadinho, ele tá é bonitinho, nessa pura rola imensa ainda, pai, é que é Tadinho Tadinho, ele tá é bonitinho, nessa pura rola imensa ainda, pai, é que é Tadinho Eu acho bom pro rei direito, Zé Essa morena leva jeito, Zé É pra ninguém mudar de frente, no colo dessa mulher, Zé Acho bom pro rei direito, Zé Essa morena leva jeito, Zé É pra ninguém mudar de frente, no colo dessa mulher, olha aqui nessa brincadeira Vai a noite inteira, Mulherada, que se chama de ouvir, pensa no besteira Nessa brincadeira, vai a noite inteira, Mulherada, que se chama de ouvir, pensa no besteira Vai a noite inteira, Mulherada, que se chama de ouvir, pensa no besteira Nessa brincadeira, vai a noite inteira, Mulherada, que se chama de ouvir, pensa no besteira Obrigado pela fãs Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre sonhar Vale agora, por favor Vale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão Nessa triste solidão Diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Nessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Eu não podia imaginar Se pudesse me deixar Foram sonhos tão bonitos Eu sonhei, eu sonhei, eu sonhei E apertava o teu corpo sem cessar Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão 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 Eu iria com certeza Me mudar pra Fortaleza A capital do Ceará Eu te amo, Fortaleza O socorro é uma beleza A sua gente é boa Chama Suas praias são tão belas E eu sou louco por ela O que me transmite e vá Fortaleza Que saudade de você Fortaleza Nunca vou te esquecer Fortaleza Que saudade de você Fortaleza Fortaleza Nunca vou te esquecer Por você já sou eu tanto Venha enxugar meu branco E me leve com você Por você já sou eu tanto Venha enxugar meu branco E me leve com você Em Fortaleza Se eu pudesse Se papai de Céu Nesse Um lugar para morar Eu iria com certeza Me mudar pra Fortaleza A capital do Ceará Eu te amo, Fortaleza O seu povo é uma beleza A sua reta eu vou animar Fora galego da prestação Estourou Suas praias são tão belas E eu sou louco por ela Porque me transmite e vá Fortaleza Fortaleza Que saudade de você Fortaleza Nunca vou te esquecer Fortaleza Que saudade de você Fortaleza Fortaleza Nunca vou te esquecer Por você já sou eu tanto Venha enxugar meu branco E me leve com você Você já sou eu tanto Venha enxugar meu branco E me leve com você Vai E me leve com você E me leve E me leve com você Eu 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 Seca e dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira, maniá que é espaço Feito brincadeira, o amor deixa a marca E não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra lhe pedir perdão Cabeçando-lhe o coração da mão Desejo pegando o fogo Sem saber direito aonde nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Nenhuma coisa vem que certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Nenhuma coisa vem que certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Cê cair dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento É verdade Não é coisa de momento Raiva passageira, maniá que dá e passa Feito brincadeira, o amor deixa a marca Que não dá pra pagar Sei que errei, sou aqui pra lhe pedir perdão Abençador do coração da mão Desejo pega no fogo Sem saber direito aonde nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Nenhuma coisa vem que certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Nenhuma coisa vem que certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Oh, certo, amor Ah, certo, amor Ah, certo, amor Ah, certo, amor I что-to-as w'Heira